Preparada pra vender, meu amor? Preparadíssima. Então começamos já neste momento o Inforhouse aqui no Shop Tour. Pra você que hoje tá procurando uma impressora, mas com fax, HP, gente, aproveita a oportunidade, tem várias aqui, Pri. Eu tenho essa impressora que além de multifuncional, que vai tirar xerox, scanner, ela já vem com aparelho de fax, por apenas 329 reais. Gente, você pode comprar inclusive essa impressora ou qualquer outro produto aqui no Inforhouse com este cartãozinho que ela vai te mostrar. Cartão Inforhouse. Cartão próprio Inforhouse, que inclusive eu posso participar de vários sorteios. Vários sorteios. Sabe como? Vem na loja, preenche o cadastro e você já tá concorrendo a vários sorteios, a vários prêmios. Agora, o que fazer com aquele computador que você tem em casa? Vem pra cá, gente. Aqui é um setor muito bacana de assistência pro cliente. Assistência técnica, bitxbit.com.br é o site do pessoal. Esse é o lugar que vai consertar todas as suas máquinas. Olha, se você tem interesse em conhecer e saber o que tá acontecendo com o seu computador, esse que você ama tanto, vem pra cá, agora quer trocar, também vem pra Inforhouse, que aqui é o lugar certo. A gente já mostrou o cartãozinho pra você que é simples fazer ou entra em contato pelo telefone, Pri. 30 21 50 70. Vem no centro de Curitiba, na José Loureiro. 133. E pelo site? Info.h.com.br. Isso.